Oi, no ar ao vivo pelo canal digital da TVE, mais um Estação Cultura. No programa dessa sexta a gente conversa com Rômulo Freitas, que vai falar sobre o Centro Cultural Multimeios Restinga. Ainda a gente conhece o espetáculo Comunidade, adaptação de uma obra de Albert Camus. A música fica por conta do grupo Lareiral, que se apresenta hoje à noite no Espaço 373, tocando Beatles. Levar o piano e a música de compositores contemporâneos até as comunidades amazônicas. Essa foi a proposta do projeto Raízes, um piano na Amazônia, que resultou em um documentário e um CD. A produção foi lançada na Europa e na semana que vem, dia 28, chega a Porto Alegre. Abrindo os trabalhos, está aqui comigo a criadora dessa ideia, a pianista Carla Ruaro. Carla, bem-vinda à Estação Cultura TVE. Obrigada, boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Como é que foi essa incursão pela Amazônia? Conta esse projeto, que é independente, né? É um projeto independente. Eu consegui reunir uma equipe de mais ou menos 10 pessoas e, no final do ano de 2017, fomos para a Amazônia numa expedição de 40 dias. Colocamos um piano em um barco com a proposta de chegar próximo das raízes dos compositores contemporâneos da Amazônia. Entender a cultura, vivenciar aquela cultura e fazer uma troca, né? Porque também teve uma proposta social, junto com a proposta artística, que foi levar a um instrumento que não se conhece naquela região. E foi muito emocionante toda essa trajetória, né? Durante os 40 dias, 20 nós passamos dentro do barco, descemos pelo rio Amazonas, Atravessamos o rio Tapajós e chegamos no nosso destino, que era o rio Arapiuns E percorremos toda a extensão, alcançando mais de 33 comunidades E mais de mil crianças tiveram a oportunidade de embarcar e conhecer o piano E eu pude tocar para elas uma música que faz parte daquela cultura Que são composições inspiradas nos sons da natureza, inspiradas na música, na cultura da Amazônia O trabalho resultou também em um CD, DVD, está tudo documentado, né? Exatamente, resultou em um curta-metragem, né? De 30 minutos, que vai ser exibido no concerto E o concerto é um concerto de piano, onde eu interpreto as músicas desses compositores do Pará e do Macapá Um concerto não muito convencional, né? Porque eu trago também instrumentos indígenas e trago outros elementos da natureza Junto no espetáculo, né? Entendi. Bom, a natureza é um berço de sons, né? Como é que a gente pode associar os sons da natureza com uma musicalidade mais erudita Ou contemporânea, a que tu faz, né? Enfim, como é que todos esses resultados a gente enxerga? Bom, a música, o canto dos pássaros, em primeiro lugar, eu acho que é o que se chega mais próximo do início, né? Da música, da musicalidade, enfim, de toda uma pesquisa E tem compositores na Amazônia que compõem com a voz dos pássaros Isso também estou trazendo para o espetáculo, né? Então eu toco músicas para piano e canto dos pássaros E é muito... e como isso faz parte da nossa natureza também Então é muito... eu não sei, assim, explicar, mas eu me sinto um ambiente de casa, parece, né? Porque eu sempre fui apaixonada pela floresta, pela... Eu sou daqui, né? Eu sou do Rio Grande do Sul Então a natureza faz parte também de mim, né? E sempre busquei essa proximidade Fui parar na Amazônia, na verdade, porque vivi muitos anos fora do Brasil E lá tive contato com músicos da Amazônia Onde teve toda essa pesquisa desse repertório E acabei fazendo esse trabalho primeiramente na Amazônia Mas eu tenho um desejo de continuar com esse... com essa expedição do piano Para outras localidades também Fazendo o mesmo processo, sempre com compositores locais Faz parte de um trabalho que segue, então Exatamente, né? Raízes é o nome do projeto Um Piano na Amazônia é o nome do piloto Que é o primeiro... o primeiro de uma série Ah, sensacional! Então a gente vai dar o serviço aqui, então Que é o lançamento do CD, do documentário Raízes, um piano na Amazônia Dia 28, então semana que vem, às 8 da noite, no Instituto Ling Que fica lá na João Caetano, 440, tu se apresenta lá, né? Tem direção artística de Tatiana Kobet E a produção é do Caio Lopes e Branco Produções Ah, sensacional! Então, prazer te receber aqui, sucesso! Obrigada, obrigada! Lareiral Canta Beatles é um projeto que reúne os músicos Alex Alano, Marisa Rottenberg, Gelson Oliveira e Giovanni Berti A proposta é mostrar canções do quarteto de Liverpool com arranjos cheios de brasilidades E o Lareiral participa do Estação de hoje e mostra um pouco do que vai poder ser conferido hoje à noite Vamos ouvir então, gente! Blackbird sing in there of night 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 Você estava apenas esperando para este momento de arrastar Blackbird, sea, and dead of night Take the sunken eyes and learn to see All your life Você estava apenas esperando para este momento de ser livre Você estava apenas esperando para este momento de ser livre Blackbird, fly Blackbird, fly In the light of the dark, black night Blackbird, fly 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 Valeu, Laredal! Até daqui a pouquinho! E o Centro Cultural Multimeios Restinga está com uma programação especial que encerra as comemorações que marcam um ano de sua reinauguração. Eu converso agora com o Romulo Freitas, responsável cultural do espaço. Boa tarde, Romulo, tudo bem? Olá, boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite. Imagina, a disposição sempre. Diz uma coisa, depois desse upgrade, o centro já tem alguns anos, acho que mais de 10 anos, né? Esse último ano vocês fizeram uma reforma. Como é que foi esse ano, então? Depois que a Secretaria Municipal da Cultura assumiu o espaço Multimeios, nós inserimos várias atividades culturais, como os danças, oficina de circo, com parceiros, né? Que trazem as suas oficinas ali. E essa semana a gente está comemorando o aniversário, com essa programação de aniversário. Que já vem ocorrendo a semana toda, assim. Exato. E amanhã... Movimentou bastante? Sim, sim. Os números foram incríveis no atendimento de 2018. E amanhã encerram essas comemorações. Com Kino Beat tem bastante coisa, né? Tem, tem. O que é que vai ter? Tem, assim... Tem a oficina de vídeo, tem a oficina de dança, tem a oficina aqui no Beat. E essa oficina é interessante que aprende... Ensina a pessoa a observar os sons, né? Então, é bem interessante para a comunidade participar. Bom, tem uma boa parte, assim, da comunidade cultural envolvida. Qual é a importância social desse espaço cultural? Esse espaço, ele é aberto para toda a comunidade da Restinga, que ela é muito organizada culturalmente, né? Tem vários tipos de artistas aqui. E é uma oportunidade que a comunidade da Restinga tem como espaço de apresentações, né? Lá eles, as próprias comunidades se organizam, tem oficina de canto, de dança, tem oficina de teatro, tem oficina de circo. Eles mesmo se reúnem e fazem as suas programações, né? Durante o ano inteiro. E tu que tá, assim, lá de perto, tu consegue ver a evolução, o envolvimento das crianças? Quer dizer, eu não sei se são só crianças, a gente tende a pensar, né? Que existem atividades, sejam mais para crianças, mas é para a comunidade toda, né? É, a comunidade toda, inclusive, nós temos oficinas com idosos também. É engraçado que no ano de 2018 nós tivemos 900 idosos participando do Centro Multimeios. E isso é um marco, né? Porque o centro tá sendo muito ativo. Nós tivemos 20 encontros com idosos e 900 idosos presentes. Então é muito bacana. E tem as oficinas de cinema, exposições. As exposições são as próprias artistas locais que colocam as suas exposições para serem vendidas. É bacana que a cultura tem essa capacidade de dinamizar uma comunidade, né? Bom, o ano tá no fim, né? Vocês estão também encerrando essa parte festiva. Quais são os planos para o ano que vem? É, nesta semana ainda do aniversário, é importante registrar a doação de um piano clássico que o Centro Multimeios recebeu. Ele foi doado pela senhora Deonor Batista e a esposa do senhor Gilberto Schoessmann, que é o presidente da Bienal. Então ele fez essa doação publicamente agora no dia 20. Foi muito bacana, a comunidade teve presente. E no ano de 2019 nós continuaremos com todas as programações vindas da sociedade, né? E estamos planejando algumas oficinas programadas do município. Então vai ser uma interação junto com a demanda que está sendo solicitada da comunidade. E chegando esse piano, claro, demanda um cuidado e também tomara que tenha aulas aí para quem estiver interessado, né? Que de uma forma acessível as pessoas consigam se envolver. Estamos planejando aulas clássicas e aulas de piano, aulas de flautas transversas, violoncielo. Nós estamos programando essas atividades para que conseguimos apoiadores para que essas oficinas sejam realizadas no ano de 2019. Ah, que sensacional. Para entrar em contato, as pessoas podem procurar pelo Face, tem um site específico? Sim, só acessar ali o site da prefeitura ou ligar para o telefone 3289-6498, que é o telefone do Centro Multimeios. E tem toda a programação, está aberto para toda a comunidade. Procurando na internet a gente descobre, né? Então, a gente deixa esse último toque que é a programação de encerramento das comemorações de um ano de atividades do Centro Cultural Multimeios. Então, você extingue amanhã, das 8h30 até as 6h30 da tarde, né? E o Centro Cultural fica na Avenida Ricardo Leone das Ribas, 75, é isso. Isso aí. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Chamando aí a gente atende. Eu que agradeço. E antes do intervalo, algumas dicas. No domingo, no Parque Farroupilha, tem a apresentação a partir das 6h da tarde do espetáculo Caliban a Tempestade, da tribo de atuadores Oinóis Aqui Através. Amanhã, na Praça do Zafari Piranga, ocorre uma das atividades programadas para a 17ª edição da Rasteira na Fome. Esse projeto social que pretende valorizar a cultura negra, continua no domingo no Jardim Botânico com a banda Chimarrutes e apresentações de capoeira. Estação Cultura já retorna. Hoje, às 8h e amanhã, às 6h, ocorre a apresentação do espetáculo Comunidade, uma livre adaptação do livro Estrangeiro, de Alberto Camus. Eu converso agora com o escritor e ator Ismael Canepelli, que assina a criação, e sobe ao palco como um homem condenado à morte. É isso, Ismael, que recorte tu fez do Estrangeiro? O Estrangeiro é uma obra escrita há quase 100 anos atrás, mas ela continua sendo muito atual. É muito complicado a gente colocar um livro inteiro dentro de uma peça de uma hora. Então, o recorte que eu propus do Estrangeiro é basicamente focando bem no ponto de vista do julgamento, onde ele basicamente é condenado à morte por não ter chorado no enterro da própria mãe. Então, o foco está no olhar mesmo da lei sobre uma figura que decide se comportar de forma singular, perante um ritual maior, que é o ritual da morte. Bom, e naturalmente no livro existem outros personagens, mas ali no palco tu está sozinho. Como é que esses personagens são compensados de alguma forma? O livro é contado em primeira pessoa, então é o próprio Alberto Camus contando em primeira pessoa sobre as figuras com quem ele dialoga, conversa e se encontra. Então, para mim foi muito tranquilo, porque eu mantive a voz do Camus contando a história e falando sobre esses personagens que entram, assim como ele falava no livro. Teve esse conforto narrativo. Que questões tu acha que o livro investiga que ecoam hoje na sociedade? Como é que tu te relaciona? Basicamente, essa questão é um cara que no original ele mata um árabe, ele é condenado à morte, o subterfúgio que o leva a ser condenado à morte é a morte do árabe, mas todo julgamento repousa muito mais sobre uma questão moral, sobre o fato dele ter, como eu falei, não ter chorado no julgamento da mãe, sobre o fato dele não acreditar em Deus. Então, a gente começa a entender que aos poucos a lei não está preocupada em puni-lo pela morte de um árabe, mas em puni-lo por não se comportar moralmente e seguindo as regras morais dessa sociedade no que diz respeito à culpa. A minha adaptação nesse sentido foi transferir o corpo do árabe morto para o corpo de uma negra morta, que hoje é o corpo que mais sofre violência, sem dúvida alguma, no Brasil hoje. Então, é uma forma de atualizar essas questões do Camus para o Brasil de hoje também. Ah, e temas como morte, julgamento, sempre ecoam com opinião e visto através, a gente poderia chamar de ficção, visto através da arte, também suscitam questões, né? É, a gente, enfim, está vivendo um momento jurídico no Brasil muito delicado, onde os poderes realmente estão transbordando, os juízes estão virando políticos, e eu acho que isso é um assunto que o Camus já tratava nesse livro há quase 100 anos, e quando eu fui reler o livro para trabalhar numa adaptação, me chamou muito a atenção, assim, de ver o quanto o judiciário, naquela época, na Argélia, já era totalmente contaminado por questões morais e a gente está chegando num limite hoje no Brasil. E adaptar e atuar também, assim, de que forma mexe contigo, né? Como é que é, em que momento entra, né? O escritor ali, trabalhando como ator, tu fica com liberdade de mexer algumas coisas também a cada apresentação, como é que funciona? É, eu já trabalho muito escrevendo as minhas próprias atuações, no caso dos famosos Os Doentes da Morte, eu escrevi o filme, o livro, atuei, então, para mim, já é um lugar bastante confortável, assim, esse. Mas, sem dúvida, cada dia é um dia novo nessa peça, eu mexo com samplers, com pedais, com guitarra, com quatro câmeras sendo operadas ao vivo, então, é um espetáculo onde eu estou sozinho no palco, mas onde tem muita tecnologia, assim, envolvendo o meu corpo, então, cada dia, realmente, acaba sendo um dia muito especial, porque tem toda essa parte tecnológica, mas que é muito orgânica, ela depende de mim para que ela aconteça, e ela também está suscetível aos meus humores ou ao meu estado em cena naquele dia, e teatro, cada noite é uma noite, né? Cada pessoa que entra naquela sala transforma a energia do lugar, então, é uma peça muito viva, assim, apesar de ter que seguir muitas regras impostas tanto pelo livro do Camus quanto pelo aparato tecnológico que a gente decidiu usar. Muito bem, então, Ismael, vamos dar o serviço à apresentação da peça Comunidade, hoje às oito e amanhã às seis, é isso, né? No Instituto Ling, que fica lá na João Caetano, 440. Obrigada por ter a tua presença aqui, sucesso. Eu agradeço, obrigada. Lareiral canta Beatles, reúne as experiências pessoais de cada um dos músicos, resultando um mix sonoro. Daqui a pouco eu converso com o grupo, mas antes, a gente acompanha mais uma música. Vamos lá? Tchau, tchau, tchau. 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 Não, não, não O Alex Alano, a Marisa Rotemberg, o Gelson Oliveira e o Giovanni Berti são responsáveis pelo projeto Lareiral Canta Beatles, que hoje à noite tem apresentação no Espaço 373 em Porto Alegre. Gente, boa tarde, prazer em receber vocês aqui. Boa tarde, imenso prazer. Vocês viajaram pra Inglaterra recentemente numa semana só de Beatles e quero saber como é que soou isso lá, soou o original, porque eu sei que os gringos adoram a sonoridade brasileira, né? Então, foi muito interessante porque lá nesse festival, que é o International Beatle Week, reuniu 70 bandas do mundo inteiro, todo mundo tocando Beatles, a grande maioria fazendo covers, e covers impressionantemente fidedignos com arranjos, com caracterização, as vozes, era impressionante assim, dava a sensação de estar vendo um show de Beatles. Mas alguns artistas levaram um trabalho mais original, como a nossa roupagem, né? Que a gente deu essa cara de mais música brasileira, e com alguns ritmos internacionais também, mas um toque bem brasileiro, um sotaque gaúcho, evidentemente. E foi incrível porque a gente acredita, né, Giovanni, que estamos fazendo história, porque acho que foi a primeira vez que a gente levou berimbau e pandeiro em pleno Cavern Club. Então, imagina assim, quando começava o show, a gente via a cara dos ingleses, assim, tipo, o que? Isso não é Beatles? Isso não é Beatles? É uma cidade do interior, mas com uma infraestrutura muito boa, né? Qual é o período dos Beatles que vocês escolheram, assim, fazer parte do repertório? Vocês foram, assim, as músicas que a gente gosta? Todo mundo gosta de música do Beatles, né? A gente foi garimpando o que cabia mais, assim, eu fiquei escutando Beatles muito e vendo o que dava pra fazer de novo ali, né? Tocando, e, bah, isso aqui cabe ali, os gris fazendo a mesma coisa. Então, a gente escolheu as que a gente gostava mais e que tinha jeito de você fazer uma versão que fosse significante, né? Não fazer uma versão, assim, só por fazer uma versão, né? Então, achar uma roupinha que coubesse bacana na canção. Você canta também, Jason? Você também está cantando? Você canta alguma música dos Beatles? Sim, sim. Não, não, não. Todos nós cantamos. É mais ou menos dividido. Giovanni Pais Volcai. Pais Volcai. Eu sei que ele canta, né? É quando quer. É mais ou menos dividido, o mesmo número de músicas pra cada um, né? Mas, assim, completando o que eles estavam falando sobre, o Alex estava falando sobre as músicas que a gente escolheu, na verdade, tem Beatles pra todo mundo, né? Então, o nosso trabalho, o Lareiral, ele tem um perfil, assim, de músicas da MPB, do melhor da MPB, além das músicas autorais que a gente tem, né? Que a gente apresenta sempre. E a gente selecionou as músicas por aí mesmo, assim. Aquelas dos Beatles que têm a nossa cara, que a gente pudesse... E são muitas, né? Dá o carimbo, o Lareiral. Beatles pra todo mundo, eu adorei. Sempre dá pra começar a puxar um papo com qualquer pessoa, em qual é a tua música preferida dos Beatles, né? É difícil. Ah, é difícil. Ah, é difícil. Ah, é difícil. São muitos hits. Que legal. E hoje à noite a gente vai ouvir, né? Aqui em Porto Alegre, o Lareiral. Vocês também estão em São Chico, né? Já também fizeram o show. Lareiral canta Beatles hoje, nove e meia da noite, no Espaço 373, Comendador Coruja 373. O que é que vocês estão pensando para o show hoje? Só chegar e vamos tocar. Isso aí. Qual vai ser o recorte, assim, qual é a ideia? É, na verdade, o espetáculo que a gente vai apresentar, com raras músicas, né? Que a gente colocou, basicamente, o espetáculo que a gente apresentou em Liverpool, em agosto. É, com algumas canções a mais, porque lá ele tem esse perfil de ser 45 minutos, tem uma hora para tocar e deixar o palco. E é britânico. É britânico, assim. Então, e aí a gente esticou, a gente botou outras canções para poder aumentar, fazer um show um pouco maior. A gente ensaiou mais algumas agora, nesse período. E está crescendo o setilíche, né? É, o setilíche só vai engordando. Ó, tá bacana, então. Então, tá bem, olha, gente. Vou ter que agradecer a vocês, porque a gente quer ouvir mais um pouquinho. Então, obrigada, Estação Cultura vai ficando por aqui. O programa Volta ao Vivo, segunda-feira, às duas da tarde. Bom fim de a todos. Até a próxima. Fique agora com o Lara Eiral Canta Beatles, que mostra mais uma canção. Dá-lhe! Fique agora com o Lara Eiral Canta Beatles. 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 It's a thousand pages If I take a few I'll be writing more In a week or two